A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida vai tratar hoje de um tema profundamente polêmico, atualmente explorado de maneira intensa pela mídia, que é a questão da reencarnação. Nós vamos tratar deste assunto à luz da Palavra de Deus, sobretudo à luz de Hebreus 9, 27, que diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Chame a sua família, ligue para alguém, amigo seu, porque Deus tem uma palavra, não só para você e sua família, mas para toda a nação brasileira. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que, mais uma vez, recebemos o reverendo Ronaldo Lidório, que vai estar conosco durante todo esse mês de outubro. E hoje nós vamos abordar a questão da reencarnação. Qualquer um de nós pode observar que muito dinheiro público tem sido usado, quer num filme recém-lançado aqui do Brasil, que trata da doutrina espírita, quer as novelas da Rede Globo, tanto o atual como a outra que está entrando, abordando a questão da doutrina espírita. E eu queria começar a nossa entrevista perguntando, reverendo, a prática da reencarnação, a doutrina espírita, ela tem base bíblica? Certamente que não. Um dos pilares do cristianismo, da fé cristã, é realmente o seu relacionamento com Deus. Então, todo o sacrifício do Senhor Jesus, todo o seu ministério, toda a sua vida, nos leva a nos aproximarmos do nosso Pai, do nosso Criador. A doutrina espírita, ela é antagônica aos princípios essenciais do cristianismo, uma vez que promove o relacionamento do homem com os espíritos, ou do homem consigo mesmo. Então, nós podemos perceber que essa doutrina, ela é uma versão de outras ideologias religiosas e vertentes espalhadas por todo o mundo. Entre os concombas na África, por exemplo, mesmo a feitiçaria animista, fetichista africana, defendia antes da chegada do Evangelho a relação do homem com seus ancestrais, em termos de conversas, de questionamentos e assim por diante. Hoje é interessante vermos aqueles ex-feiticeiros convertidos, dizendo que eles viviam a mentira e viviam a ilusão. Até mesmo a música Contomba, que eu me lembro agora, que ela diz, no início nós pensávamos que falávamos com os nossos pais, mas falávamos com o inimigo das nossas almas. O Evangelho, segundo Allan Kardec, que é o Evangelho usado na doutrina espírita, é o mesmo Evangelho de Cristo? São pensamentos totalmente antagônicos. O Senhor Jesus, ele se propõe a nos ensinar as verdades de Deus, nos trazer a Deus, ele em si a sua vida, seu ministério, são uma ponte entre o homem e Deus e se propõe a restauração da nossa vida dentro de um pressuposto de que nós somos todos pecadores e carecemos realmente da graça de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus. A doutrina espírita se propõe a demonstrar uma estrutura sociocultural e religiosa de vivência na qual nós estamos sempre em uma perpétua encarnação e onde não há perdão. Você está sempre em uma vida posterior pagando os seus pecados e as suas mazelas da vida anterior. Nós podemos notar uma vez mais fazendo aí essa correlação intercultural que há grupos animistas indígenas que creem na mesma coisa. Um deles, por exemplo, na Amazônia, se propõe a entender que essa relação de reencarnação é uma relação de sofrimento perpétuo. Você jamais experimenta um ato de libertação e de perdão por aquilo que você faz. reverendo, é muito comum quando morre um ente querido, o desejo da pessoa continuar a ver essa pessoa. E eu vou fazer uma pergunta aqui para saber do senhor, enquanto antropólogo, enquanto teólogo, é possível nós revermos uma pessoa que já morreu? É impossível nós revermos uma pessoa que já morreu, porém este desejo, ele é naturalmente compreensível. Nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida. A esta separação, o homem dos seus queridos que partem, é uma separação extremamente dolorosa e é compreensível que pela dor, pelo desespero, pela ansiedade, então se procure meios de comunicação. O problema básico está em nós encontrarmos, no final desse meio de comunicação, uma ilusão. Mais uma vez eu evoco aqui aquela música cantada pelos Concombas, pensávamos que falávamos com os nossos pais, mas nós falamos com o inimigo das nossas almas. Então nós lidamos aqui com ilusões, com mentiras e nós lidamos aqui também com a ação do inimigo das nossas almas, que tenta então nos iludir a pensar que nós falamos com os nossos parentes, que já partiram. Qual a solução para essas pessoas que hoje estão na doutrina espírita, muitas vezes para rever os entes queridos que morreram? O que é que elas poderiam fazer para receber esse presente de Deus e ter a certeza que um dia elas poderão encontrar com os seus entes que efetivamente reconhecerem Jesus como Senhor e salvador? A solução de Deus para qualquer coração que está perdido, que se encontra em trevas, que se encontra hoje vivendo uma ansiedade na sua vida, quem sabe você perdeu um ente querido, ressentimento, está assim experimentando um desespero familiar, pessoal, íntimo, talvez confuso em sua mente. A solução histórica de Deus para toda a humanidade é a mesma e é única. É o Senhor Jesus Cristo, ao que aconteceu há dois mil anos atrás, o seu sangue derramado naquela cruz para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos perceber que enquanto homens nós tentamos encontrar atalhos que nos levem a Deus, enquanto a palavra de Deus é claríssima, o único caminho que nos leva a Deus realmente é nós crermos no Senhor Jesus Cristo, ao recebermos em nosso coração, em nossa vida e experimentarmos uma transformação de mente, de coração, de vivência, colocarmos os nossos olhos naquele que realmente pode segurar as nossas vidas, que é o nosso Deus. Reverendo, por enquanto nós vamos ficar por aqui, voltamos no próximo sábado aqui na nossa sessão de entrevista, com o tema sincretismo religioso, por enquanto nós vamos a essa mensagem musical e depois vamos voltar com a mensagem da palavra de Deus, onde hoje o Reverendo Hernandes estará abordando o mesmo tema, reencarnação. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Por que não crê? Por que não crê? Por que não crê? Deus criou toda a terra e criou você. Não há por que você não crê. Se tornou o mando da virgem nascer. Não há por que você não crê. Quando ainda jovem aos sábios falou e maravilhados a todos deixou. Certo estou, certo estou porque, desde o que Cristo lhe fez. Não há por que você não crê. Não há por que você não crê. Sim, veja tudo o que Ele fez. Não há por que você não crê. Por que não crer, por que não crer, por que não crer, ele deu vista aos cegos, fez o coxo andar, andar, não há por que você não crer, fez demônios fugirem ao ouvir sua voz, não há por que você não crer. E falava com o poder que vinha do pai, ao viver uma vida de puro amor, certo é só, por que não fez o visto que ele fez, não há por que você não crer, sim, veja tudo que ele fez. Hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto grave, sério, que atinge milhões e milhões de brasileiros e que está hoje na crista da onda por várias mídias em todo o Brasil. Vamos conversar sobre reencarnação, uma ilusão perigosa. Esta doutrina da reencarnação ou transmigração das almas ou metempsicose já era uma prática ou ensino transmitido por Pitágoras 500 anos antes de Cristo. Este assunto veio à tona de uma maneira mais intensa com Allan Kardec na França e chegou ao Brasil e é hoje uma doutrina difundida pelas mídias, especialmente pela rede Globo de Televisão. Este instrumento tão poderoso de comunicação na nação brasileira é hoje, talvez, um dos principais canais de divulgação desta ideia, através de suas telenovelas, de vários de seus programas, como, por exemplo, a novela Escrito nas Estrelas, e atualmente difundindo largamente as obras de Chico Xavier, especialmente o seu filme Nosso Lar, que é um filme que anuncia e proclama esta ideia da reencarnação. A pergunta é, tem base bíblica este ensino? A reencarnação é um fato? A palavra de Deus ensina esta prática, esta crença, esta doutrina? Nós vamos ver, à luz das Escrituras, que a reencarnação está na contramão da verdade. A reencarnação é uma prática e uma doutrina contrária às Escrituras. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A reencarnação, ela é contrária até mesmo ao bom senso, porque se a reencarnação fosse verdade, quando uma pessoa morre, o seu espírito se desencarna e reencarna em outra pessoa. Aí esta pessoa vive, esta pessoa morre, esse espírito se desencarna e se reencarna em outra pessoa. Nesse processo de aperfeiçoamento contínuo, progressivo, teríamos que esperar que o mundo hoje fosse melhor do ponto de vista moral, espiritual, do que os nossos antepassados. Porque se pressupõe um processo contínuo de aperfeiçoamento. Entretanto, quando nós fazemos uma leitura da sociedade contemporânea, como está o homem, como está a família, como está a sociedade em geral, percebemos que não estamos tendo uma evolução, mas uma decadência dos valores morais e espirituais. Então, esse princípio pregado pela reencarnação se choca com a realidade dos fatos, revelando-se uma falácia, um engodo, um engano, uma mentira. Mais do que isso, a reencarnação nega também a questão da escolha pessoal. Notem vocês que dentro do ensino espírita da reencarnação, você não é você. Você é o outro que viveu no passado. Então, você não tem escolha de ser você individualmente, porque você é hoje alguém que já viveu no passado. Talvez, se você é uma pessoa problemática, por exemplo, rebelde, ou que tem problemas de alcoolismo, ou está aí chafurdado em práticas imorais, ou até mesmo na dependência química, ou uma pessoa emocionalmente instável, você não teve escolha. É porque encarnou em você um espírito rebelde, atrasado, que viveu no passado uma vida desregrada, e aí você vai ter que viver essa situação hoje. Significa que você não tem independência, não tem escolha, não é livre para ser quem você precisa ser, quem de fato você é. A doutrina da reencarnação nega esta liberdade pessoal, atinge de cheio a essência do ser humano, que é a escolha pessoal de ser quem você quer ser. Mais do que isso, a doutrina da reencarnação, negando a liberdade pessoal, nega também a responsabilidade moral. Ora, se eu sou hoje fruto de uma reencarnação, de um espírito atrasado, que viveu uma vida talvez violenta, ou devassa, ou impura, no passado, e hoje eu tenho que viver esta realidade para purgar esses pecados, significa que se eu recebi um destino imposto, categórico, imutável, intransferível, então não faz sentido eu falar de responsabilidade moral, porque só tem responsabilidade moral quando eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas. Desta maneira, esta imposição de um destino que é lavrado para a pessoa, porque reencarnou-se nele, um espírito atrasado, é por isso que ele é desse jeito. Ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade, porque ele não teve escolhas. Desta maneira, esta doutrina, ela conspira contra a individualidade pessoal e contra a responsabilidade moral. Mas mais do que isso, a doutrina da reencarnação, ela nega a questão da individualidade do ser humano com o quanto ser humano. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. De tal forma que o ser humano é corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. De tal forma que o homem tem um elemento material, físico, que é o seu corpo, que veio do pó, é pó e voltará o pó. E o homem tem um elemento espiritual, que é a sua alma ou o seu espírito. Quando este espírito sai do corpo, o homem morre. E seu corpo, que foi feito do pó, é pó, volta o pó. O homem, com quanto ser humano, é esta junção de corpo e alma. Agora, note o que acontece na reencarnação. Este espírito, que está encarnado neste corpo, quando esta pessoa morre, ele sai deste corpo, fica vagando e depois reencarna num outro corpo. Este mesmo espírito, depois que esta pessoa morre, fica vagando e reencarna-se num outro corpo. E assim sucessivamente. Note você que o mesmo espírito vai habitar em vários corpos diferentes. Onde está a essência do ser humano, que é corpo e alma? Como é que fica no final, na ressurreição? Vai sobrar corpos. Não vai existir esta adequação, esta conjugação, criada por Deus, de corpo e alma. A doutrina da reencarnação nega esta essência fundamental do ser humano, que é um ser físico e espiritual. E desta forma, esta doutrina da reencarnação está na contramão da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mais do que isso, imagine agora como é que fica nesta questão diante do juízo de Deus. onde a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus instaurar o seu tribunal, o seu trono branco, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, que os mortos vão ressuscitar, os grandes e os pequenos. O mar vai dar, entregar os seus mortos, ou seja, as pessoas que morreram afogadas também vão ressuscitar. e a Bíblia diz que todos vão comparecer perante o tribunal de Deus e vão ser julgados segundo as suas obras. E diz a Bíblia que o outro livro vai ser aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo. Como é que vai ser se um mesmo espírito se incorporou em vários corpos? Como é que esses corpos vão ressuscitar? Um corpo sem a alma não tem vida. Para que chegue diante do tribunal de Deus é o mesmo espírito no mesmo corpo. Porque aquele espírito não morre, porque o espírito é imortal. Esse espírito está depois da morte ou no céu ou no inferno, ou na bem-aventurança eterna ou no tormento eterno. No dia da ressurreição, esse espírito vai se unir a este corpo ressurreto e vai comparecer perante o tribunal de Deus. Mas na reencarnação isso fica completamente prejudicado. Por quê? Porque um mesmo espírito habitou em vários corpos. E então, o princípio da verdade de Deus fica prejudicado dentro desta doutrina da reencarnação. reencarnação. Mas mais, a doutrina da reencarnação nega por completo a obra da graça de Deus. Porque na doutrina da reencarnação é o homem que se salva, é o homem que se purifica, é o homem que se livra dessas mazelas dos seus espíritos antepassados. e então as reencarnações vão se sucedendo e vão se repetindo e se repetindo até que o homem chegue a um estágio de purificação. E eu pergunto, o que é que Jesus Cristo veio fazer então? Por que é que ele morreu na cruz então? Por que é que Deus enviou o seu único filho para vir a este mundo se fazer carne, se humilhar, ser cuspido, ser esbordoado, ser zombado, ser entregue nas mãos dos pecadores, ser pregado numa cruz, ser sepultado? Para quê? Para ser apenas um espírito iluminado? Para ser apenas um mestre do bem? Absolutamente não! A palavra de Deus diz que a Bíblia, e a Bíblia nos ensina isso, que Jesus Cristo veio ao mundo como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. Ele veio ao mundo como redentor, Ele morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo é quem nos salva, não somos nós que nos salvamos a nós mesmos, nós não somos salvos pelo sacrifício, pelas obras, pelos méritos, pela religiosidade, pela reencarnação, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A reencarnação nega, nega, por completo, a divindade de Jesus Cristo, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, a eficácia da morte de Jesus Cristo, o poder que há no sangue de Jesus para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. A doutrina da reencarnação contradiz a Bíblia, nega a Bíblia, e contraria completamente o plano da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos ser chamados de cristãos e ao mesmo tempo crermos na reencarnação. Crer na reencarnação significa negar o cristianismo, significa negar a palavra de Deus, significa negar o efeito da cruz de Cristo, significa rejeitar toda a obra de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. Precisamos alertar a nação brasileira, porque hoje está se fazendo apologia desta doutrina. E hoje o meio mais poderoso, talvez, de comunicação de massa no Brasil, a rede Globo de televisão, tem sido este maior instrumento na divulgação dessas ideias. E nós precisamos alertar a nação brasileira para se voltar para a Bíblia, para se voltar para as Escrituras, para se voltar para o cristianismo puro e simples, para se voltar para Jesus, aquele que veio ao mundo como nosso Redentor e morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. É tempo de você voltar para a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a verdade de Deus, não se deixe enganar pelas vãs doutrinas criadas pelos homens, ou muitas vezes pelos espíritos enganadores, volte-se para Deus, volte-se para a verdade de Deus, volte-se para Jesus, porque Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém venha ao Pai senão por mim. Eu quero orar por você. E esse é um tempo tão importante, onde você pode entregar o seu coração a Jesus. em Jesus a paz, em Jesus a perdão, em Jesus a vida abundante, em Jesus você encontra a vida eterna. Ore comigo neste momento e coloque a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Ó Deus querido, muito obrigado porque a tua palavra é a verdade. Muito obrigado porque Jesus é o meu salvador, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados em meu lugar para me perdoar, me purificar e me dar o presente da vida eterna. Deus, eu quero conhecer a tua verdade porque a tua verdade liberta, a tua verdade transforma, a tua verdade traz paz. E agora eu te peço ó Deus que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem para que haja salvação para que haja alegria, para que haja paz nos corações, aquela paz que vem da tua presença, aquela paz que preenche o vazio da nossa alma, que nos dá razão para viver. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, o reverendo Hernandes mostrou que a reencarnação é contrária à palavra de Deus que diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mostrou que a reencarnação é a negação do bom senso, pois o mundo não está melhorando moralmente como muitos estão a esperar. mostrou ainda que a reencarnação é uma negação da liberdade pessoal, pois o homem não é quem é, mas que já foi antes dele. Também demonstrou que a reencarnação é a negação da responsabilidade moral, uma vez que a vida que ele leva é resultado do espírito que encarnou nele. Daí, reencarnação é a negação da identidade humana, pois o homem é corpo e espírito. Reverendo Hernandes mostrou ainda que como na reencarnação o homem habita em muitos corpos, essa doutrina nega a identidade humana. E finalmente, mostrou que a reencarnação nega o sacrifício de Cristo para a nossa redenção, uma vez que ela ensina que o homem se purifica a si mesmo. Reencarnação é uma ilusão perigosa, uma negação do Evangelho de Cristo. Reencarnação, uma ilusão perigosa, esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora, você pode adquirir tanto para a sua edificação ou para ofertar alguém da sua família, um amigo, uma amiga que pratica essa doutrina contrária aos princípios da Palavra de Deus. Ligue agora mesmo para 0800-119-105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira também pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje como todos os 237 programas que já foram há e que estão à sua inteira disposição gratuitamente para a sua edificação, edificação da sua família e de seus amigos. Acesse o nosso site, também divulgue www.verdadevida.com.br Também pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali e faça sua edação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco ou ainda faça um depósito diretamente para a conta 7000-9 da agência 4442-3 do Banco do Brasil. Neste domingo, eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para visitar a Igreja Prerbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site tem lá Localismo à Igreja. Você clica ali, coloca a sua cidade e verifica a IPB mais próxima da sua casa. E participa da Escola Dominical, do Culto Matutino, começando por volta das 9 horas e do Culto Vespertino às 18 horas. Sincretismo, o abandono do verdadeiro Evangelho. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida Vol. 5. Quatro mensagens especiais onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz e seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida Vol. 5 custa apenas R$ 30,00. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800-119-105. Verdade e Vida Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil A Igreja Presbiteriana Vida